Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês alguns dos pontos turísticos daqui de Curitiba. Então, eu vou com a minha mãe, a gente vai pegar o ônibus de turismo, a linha de turismo que tem aqui em Curitiba. E eu vou explicar pra vocês tudo direitinho, vou fazer uma narração pra vocês conseguirem entender. Basicamente, agora a gente tá indo pro centro, porque a gente tem que pegar o ônibus na rua 24 horas. Então, estamos indo pra lá e quando chegar lá a gente conversa. Oi, gente! Chegamos aqui no centro. E antes da gente começar, eu queria mostrar pra vocês que aqui em Curitiba tem um restaurante popular. Então, as refeições e as marmitas custam R$3. Eu mesma já comi aqui no restaurante e a comida é muito boa. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente! Esse restaurante daqui é o da Praça Rio Barbosa. Aí, quando o restaurante tá aberto, fica aceso aqui. Aí, aqui é o caixa onde você faz o pagamento. Tá vendo, ó? E aqui é a informação do troco máximo e o preço da refeição. Gente, ó. A gente sobe essa escada aqui. Vou mostrar pra vocês ali. Ó, daqui de cima vocês vão conseguir ver que, na verdade, a fila do restaurante, ela é aqui na lateral, ó. As pessoas ficam aqui e elas vêm passando pela fila. Então, aqui dentro tem as... lá dentro tem as mesas, as cadeiras. E não vai dar pra ver, mas é muito escuro. Mas ali é a cozinha. Então, você vai passando a bandeja. Você pega uma bandeja com prato. Vai passando e eles vão servindo vocês. E aí E aí E aí Música Música A CIDADE NO BRASIL Gente, a capota do ônibus tá fechada, por isso que tá baixo assim. Olha só, deixa eu tirar a máscara enquanto não tem ninguém. A mãe pagou, é R$50,00 por pessoa, aí a gente ganha esse cartãozinho aqui, e esse cartão tem validade por 24 horas, então são 22 pontos turísticos, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui a imagem pra vocês verem, são 22 pontos turísticos, daí hoje tem ônibus a cada 15 minutos, então você fica 15 minutos, aí você pode pegar o próximo ônibus ou você tira foto de cima do ônibus, daí você não precisa descer, fica a seu critério. Hoje é sábado, só que é sábado de dezembro, então em dezembro eles aumentaram a frequência, porque geralmente a cada 30 minutos. E é isso, agora a gente vai esperar o ônibus sair, que faltam 10 minutos, e aí eu vou gravando tudo pra vocês. Lembrando, gente, que o ônibus parte aqui da rua 24 horas, mas você pode pegar ele em qualquer ponto turístico que tiver dentro do mapa, tá bom? Próxima parada, Museu Ferroviário. Instalado na antiga Estação Ferroviária de Curitiba, o Museu Ferroviário expõe várias peças históricas, e suas instalações reproduzem o antigo funcionamento da estação. O prédio anexo abriga o teatro de bonecos, o shopping-estação e o moderno centro de eventos. O prédio anexo abriga o teatro de bonecos, Gente, nós chegamos agora no Mercado Municipal. O Mercado Municipal é aquele lugar onde você encontra tudo o que você gosta. Inclusive, vocês vão ver que eu encontrei doces árabes. Aqui em Curitiba eu tenho uma dificuldade muito grande para encontrar doces árabes, e eu consegui encontrar nesse quiosque, e são maravilhosos. Inclusive, nós almoçamos também aí no Mercado Municipal. Para vocês terem noção, o prato feito nosso, esse que vai aparecer na foto, custou em torno de R$38,00 cada um, e uma jarra de suco custou R$14,00. E assim, gente, baita prato, hein? A gente nem teve mais fome depois disso. Música Acontece que é em pé? Vai, vamos, que a cabeça não se lave. Vai, vamos, que a cabeça não se lave. Música Se inscreva. Se inscreva. Meu Deus. Eu me senti na própria Jane. Gente, aqui no Bosque do Alemão, ó, é um zigue-zague de escadas até lá embaixo. Então eu não vou gravar tudo, senão vocês vão ficar enjoados. E eu também. Ó, a gente desceu essa. Quando vocês virem aqui no Bosque do Alemão, vocês vão encontrar essas casinhas que na verdade é tipo um chapéu de bruxa. E eles contam a história de Maria e João. Então quando vocês virem, vocês prestam atenção que cada ponto que vocês passarem vai contar um trecho da história, tá bom? Nós estamos aqui na Universidade Livre do Meio Ambiente. Gente, uma coisa pra vocês. Vocês que são alérgicos, como eu, por exemplo, passem repelente de deslivir, porque eu não lembrei de fazer isso. E eu já fui picada pelos borrachudos um monte de vezes. Então fica a dica pra vocês, tá bom? E eu já fui picada por aqui. Viremos aqui pra ver a torre, porém, contudo, ele tentando toda a vida, já são seis horas e a torre fecha seis horas. Aí a gente pensou que talvez a gente conseguisse entrar lá mais pra filmar. Só que não iria dar de qualquer forma, porque tem que fazer agendamento agora pela internet. Então se vocês vierem agora por conta da pandemia, ou até depois, acessem primeiro pra vocês verem se não precisa fazer agendamento. Eu já vim na torre alguns anos atrás, então eu vou colocar as fotos que eu tenho aqui pra vocês verem. Mas é lindo, gente. Compensa muito vocês virem. Só que aí tem que ficar muito atento ao horário e também ao agendamento. Gente, depois de várias e várias e várias horas, chegamos ao nosso ponto de limpo e acabou o nosso conselho. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...